Fala galera, hoje eu e meu irmão Gustavo Zanon, nós iremos te ensinar como construir um império multimilionário. Fique comigo! Fala pessoal, hoje eu e o Gustavo Zanon aqui na Nova Sete do Grupo Zanon. Eu separei aqui algumas coisas para mostrar para vocês como que vocês podem, assim como a gente, nós construímos a road de franquias, que nós temos mais de 2 mil franquias esse ano, a gente vai faturar meio bilhão de reais. Gustavo, na tua opinião, quais os fatores que você acha que é essencial para você poder construir algo muito grande? Cara, a primeira coisa que eu acredito é a pessoa entender que nada acontece da noite para o dia. Tudo é um processo, tudo é uma caminhada. Entender que o caminho é longo, independente disso, o objetivo tem que ser muito claro. Você lembra a gente quando começou, a gente sabia que aonde a gente queria chegar e sabia que tinha que construir esse caminho. E a gente foi fazendo só aos poucos, certo? Com certeza. Eu, Gustavo, cuida da parte operacional e uma das coisas que a gente sempre bate em cima é a questão de você fazer a gestão. Porque tudo aquilo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue controlar. Fala um pouquinho dos indicadores. Eu entendo o seguinte, para você ter uma empresa multimilionária, você tem que entender que tem várias pessoas que precisam se tornar milionárias para você ter uma empresa multimilionária. Não dá para chegar lá sozinho, você tem que levar pessoas com você. Por quê? Se você entender que você, para conseguir ter uma empresa dessa, você vai ter que atender milhares de pessoas, você precisa ter um time de pessoas tão boas quanto você para tocar o seu negócio. Depois que você escolheu um time muito bem escolhido, você precisa acompanhar o trabalho que está sendo feito. E de que forma você faz isso? Através de indicadores. Você tem que ter indicador para todos os processos que são importantes para a sua empresa. Você tem que medir os resultados chaves, que são os OKRs do seu negócio. E isso é que vai te mostrar que você está na direção de onde você quer chegar. Quando você construir sindicadores, quando você entender que o seu negócio crescer muito, você tem que ter pessoas boas e você tem que valorizar essas pessoas, aí você está no caminho certo para ter uma empresa multimilionária. E tem outra coisa também, a questão do planejamento. Se você não tem um planejamento estratégico, o mapa de visão, claro, de onde você quer chegar nos próximos 10 anos, também fica difícil de poder crescer. Porque, sem dúvida, você tem que planejar. E claro que um planejamento, você tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Esse planejamento precisa ser revisado com frequência, pelo menos uma vez por ano. E você tem que ter uma flexibilidade muito grande, porque se necessário, você tem que mudar a rota no meio do caminho. Como aconteceu no início desse ano, quando a gente enfrentou uma das maiores pandemias que a gente já viveu na nossa história. E a gente teve uma velocidade muito rápida de mudança, o que, aonde poderia ter sido um problema, para a gente foi uma solução. Exatamente. A gente está chegando aqui em uma das áreas da empresa, que é uma das áreas mais vitais de todo o negócio, que é a área de vendas. Todo esse time aqui é de vendas. E se você não vende, empresa que não vende, você pode ter a melhor gestão do mundo, né Gustavo? Se não tiver venda, você vai fazer gestão do quê? Exato. Tudo é um processo, tudo uma coisa se conecta na outra. Mas o primeiro processo que uma empresa tem que ter é vendas. Não existe suporte sem vendas. Não existe administrar finanças sem vendas. Então, quando você consegue ter uma venda forte, onde você consegue gerar caixa, aí sim você vai construir o seu time para fazer a gestão, para controlar, inclusive a equipe de vendas. É isso aí. Então, você precisa dominar a arte das vendas, ter uma equipe forte de vendas, motivar, porque uma empresa que não vende é o que o Gustavo falou. Você não tem como fazer gestão, mas além de vender, a gente faz investimento. Porque o único motivo para você vender é para você pegar a parte do excedente e reinvestir. Você aplicar, seja no mercado financeiro, no imobiliário e em outros negócios. Gustavo, por que a gente gosta de investir em novos negócios e empresas? A gente busca o quê desse negócio? A gente entende o seguinte, que quando a gente investe em outras empresas, principalmente em empresas dentro do segmento de franquias, é algo que a gente já domina. A gente já sabe fazer isso acontecer. Então, a gente entende que aqui, abrindo um outro negócio, é onde a gente vai ter as maiores margens de lucro e muito maior do que às vezes no mercado financeiro. E investir em empresas, em negócios, gera um negócio que chama equity. E equity é o que todo investidor busca, que é você poder investir pouco dinheiro e sair com muito. Por quê? Quando a gente investe em um negócio, a gente pega um negócio pequeno, faz esse negócio crescer, faz esse negócio escalar, para num futuro você poder abrir capital da empresa e vender ações ou você vender esse negócio para algum grupo. Porque todo negócio saudável tem que ser vendável. Todo negócio tem que ter uma forma de sair desse negócio, senão você vira escravo da sua própria empresa. Exatamente. Então, o que a gente gosta muito aqui é que toda vez que a gente vende uma franquia, a gente toca um sino e eu vou mostrar o que a gente faz aqui. Então, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é o seguinte, você tem que comemorar suas vitórias, seu sucesso. E uma das maneiras da gente comemorar, a gente faz o seguinte, fechou um negócio aqui, a gente vem aqui, toca o sino e aí o que a gente faz, Gustavão? Bora, moçada! Vai lá! É isso aí, moçada! Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece aí de curtir, compartilhar com o maior número de pessoas. Dá um like aí e te espero na próxima. Um abraço! Até mais! Tchau, tchau!